Salve, salve, galera! Beleza? Kazuki falando. Fala, galera! Beleza? Pensaram que eu sumi? Era que marca aqui. Hehehe! Epa, galerinha! De boa! Eu sumo na água! Fala, galera! Beleza? Fala, as felas felosos! Adieu! Fala, galera! Aqui quem vos fala é o Verdini. A gente tá passando mal socorro, o vulgar tá gravando. Pô, galera, desculpa. A índia ficou muito boa. Tinha que deixar. Eu tô aqui na conta do nosso sumonado Stark. Nós vamos fazer uma sumonada aqui rapidinho, mas eu tinha que deixar a sumonada mais divertida. Nós vamos sumonar 17 pegaminhos e um Night Dark. Vamos escolher um canal doido aqui. Fala um canal aí, galera. Bruto. Globo? Vai ser 24 mesmo? Você tem certeza? Ninguém vai falar mais nada? Eu falo 17. 65, 65, dá só. Escolhe, pô. 107, eu falo. Alguém vota duas vezes no número? 107, eu voto 107 que ele disse. Nós temos 107, 65, 24, 7. Alguém repete um número só pra me enxergar no conselho. Pronto, 107, eu falei. 107, eu e o Letícia. Pronto, fechou. Entramos num acordo. Pelo amor de Deus. Vamos invocar. Um acordo forçado, mas... Partiu. Foi! Deu aquela travadinha de lei que não... Ah lá, velho, a vaca de vinho. Por que que vinha essa vaca? Toda hora que eu sumono. Vaca do Capita. Vou ver se você não sabe o tanto que eu tenho hoje dessa vaca. Toda vez, velho. Green Reaper. E não veio nada de novo, lobisomem. Vai, vem. Nada. Serpente. Brilha, velho. Pelo amor de Deus. Já tá hora de brilhar. Espectra. Opa, olha o... Valeu, meu Deus. Ai, Jesus. Ah, ué, 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 legalzinha. Eu tenho pensão. Um dia fazer ele ainda. Um dia eu farei. O que tiver com muito food de pirata. Que tá difícil. Poderia ter sido um galho, né? Mas... Mas... Oito pergaminhos. Dá tempo de dar mais um brilhozinho aqui. Uma múmiazinha. Um ar de fogo. Um lizard man. Nadam. Bernardo. Brilhou! Inferno. Brilha, brilha. Dá tempo de brilhar. Então faz o seguinte. Filha da puta. Era pra você guardar o brilho pro Light Dark, velho. O que você tá fazendo, Camptuos? Qual o seu problema? Você tá me dando Fake Night 3, velho. Pelo amor de Deus. Fake Night 4, quer dizer. É agora. É o Light Dark. É o Light Dark. Vem. Vem. Não brilhou. Vejamos. Você já pode enfiar no cu, né, Camptuos? Você já pode me fuder, né? Do jeito que você tá fazendo aí. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Só pra mim ver se... Pelo menos o Capitãozinho de venda que serve. É pelo jeito não. Bom, galera. Então é isso. Acho que vocês devem ter gostado mais da intro do que do sumo. Porque o sumo não vem em grandes coisas. Stark, Stark. Foi mal, mano. Eu tentei, mas... A vida é difícil. Galerinha, beijo pra todo mundo. Vocês querem despedir da galera? Ninguém? Eu... Eu tô sem ajuda. Meu Deus. É assim que a gente se despede. Beijo, galera. Valeu. Falou.